Gente, a Loto Fácil não acumula, não? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu tava aqui, eu ia gravar um outro vídeo que nem é esse, mas eu reparei uma coisa aqui, que a Loto Fácil tá demorando pra acumular, hein? Tá saindo prêmio praticamente em todo sorteio. Olha só. Bem, eu tô gravando hoje 23 do 5, né? Hoje é 24 do 5, na verdade, né, gente? Aí tem um sorteio aqui do 23 do 5 e esse não houve ganhador. Mas vamos agora para os de trás aqui, os anteriores. Olha só. 28, 18, saiu o prêmio aqui. Uma aposta. Vamos voltar. Uma aposta também. Aqui, ó. 2816. Três apostas, gente. Que isso? Aí depois, aqui, ó. 2815. Uma aposta. Aqui, sete apostas. Como assim? Olha só. Sete apostas ganhadoras, gente. Que jogo foi esse? 1, 2, 4, 7. É um jogo normal, assim? Pra sair sete ganhadores? Olha isso. Aí vem aqui. Uma, quatro, dois. Então, assim, olha, não tá dando nem tempo de acumular. Tipo, menos que um milhão. Olha isso. Dois, um. Aqui não houve. Que isso? Gente, ganha todo mundo, menos eu. Que... Gente, eu não tô acreditando. Tipo, eu nunca tinha reparado assim pra olhar. Quantas vezes acumulou? Olha só. O que é isso que apareceu aqui? Ah, tá. Olha. Enquanto tem... Ganha só, assim, 4.300. 4.300.000. O outro dividiu ali com um monte, hein? Olha isso. Menos de um milhão. Ué. Aqui o prêmio foi quase igual. Ó. Prêmio quase igual. E três ganhadores e também três ganhadores. Que isso? Quatro aqui? Ah, mas ele deu um milhão e... Gente... Vai fazer isso aqui com a Mega Sena. Tipo... Acumula, acumula. Time Marinho, então, nem se fala. Que é time Marinho. Acumula, 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 acumula. Loto Fácil saiu um monte, hein? Não é à toa que é meu jogo favorito, né, gente? Tem a esperança de um dia ganhar o prêmio principal. Mas olha aqui. Ai, eu acredito. Olha quanto que o povo ganhou. Seis apostas ganhadoras. 187 mil reais. Ai, gente. Eu quero ganhar na Loto Fácil. Mas eu quero ganhar, tipo assim, ó. Um milhão e alguma cor. Gente, eu ganho na Loto Fácil. Primeiro prêmio foi assim. Ai, eu acho que eu acho que eu quero choro. Tá bom, né, gente? Mas é lógico que a gente quer ganhar um, né? Pra mudar de vida mesmo, assim. Esse valor aqui dá pra mudar de vida? Tá, mas tipo... Aqui dá, né? Mas só meu Fies vale o quê? Gente, eu tô devendo de Fies, né? Enfim. Ai, não. A gente, tipo, quer ganhar, assim, mais de um milhão. Pra falar, ganhou um milhão, né? Não, a pessoa ficou milionária. Pois é, gente. A gente joga pra... Quem joga na Mega Sena mesmo é o quê? Pra ficar milionário. Quem joga na Mega Sena é porque tem o quê? O olho, assim, ó. Pra ganhar, me quer ganhar. Né? Agora, a pessoa vai jogar na Mega Sena e quer ganhar 200 mil. Eu acho que ninguém joga na Mega Sena. Tipo assim, vou ganhar. Quero ganhar 200 mil. Quem vai jogar na mais milionária, gente? Você vai pagar o quê? 6 reais na mais milionária pensando que você vai ganhar o quê? 100 mil reais? Não, gente. A pessoa vai pagar 6 reais na mais milionária pra querer ganhar o prêmio principal. Que é o prêmio total, né? Mas, enfim. É um dinheiro bom, né? Mas, pra quem joga na loteria, quem quer ganhar na loteria, quem quer ganhar mesmo, é isso. Mas, se ganhar um prêmio igual ali, 160 mil, 180, tá bom, né? Já é um começo também, né? Você não pode gastar tudo em cháus, né? Aí tem que investir pra transformar em alguma coisa. E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. E eu falando isso, sendo que eu fico feliz quando eu faço 11 pontos e ganho o quê? 2,50? Agora nem é 2,50, mas, gente, agora é 5 reais. 3,50, mas, gente, agora é 5 reais.